Olha, ter ansiedade é normal. Sentir o coração batendo mais rápido, a boca ficando seca antes de uma entrevista ou de uma cirurgia delicada, por exemplo, é uma estratégia do corpo humano. Essa estratégia antecipa o perigo e te deixa mais alerta para enfrentá-lo. O problema está quando esses sintomas persistem e ficam mais difíceis de serem controlados. É quando você já não consegue se concentrar para estudar, para cumprir as tarefas diárias ou até sair com os amigos. A preocupação com o que pode acontecer é tanta que você acaba não conseguindo aproveitar o que está realmente acontecendo naquele momento. Isso resulta em um transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade, enquanto um problema psicológico, é duradoura e causa reações desproporcionais aos acontecimentos. O nervosismo vem acompanhado de sintomas, inquietação, cansaço, tensão muscular, dificuldade para dormir e irritabilidade. Durante as crises de ansiedade, o coração bate muito forte e a pessoa começa a suar e a tremer. Pode sentir falta de ar ou tontura e fica com um medo irracional de estar enlouquecendo ou de que vai morrer naquela crise. E o pior, a ansiedade pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade, prejudicando muito a qualidade de vida. Por isso, se você acha que está desenvolvendo um quadro de ansiedade, não tenha medo de procurar ajuda. Uma psicóloga ou psiquiatra vai indicar o melhor tratamento para o seu caso.